Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vamos continuar analisando sobre essa nova religião. Agora é falando sobre a questão dos padres, como identificar. E é uma questão muito profunda, uma questão muito enraizada na sociedade. Muitas pessoas não sabem nem o que é a teologia da libertação. Muitos falam que nem existe. Inclusive muitos padres falam que não existe a teologia da libertação. Que já existiu, mas não existe. Então uma coisa já está, a ideologia modernista já está enraizada em muitos sacerdotes. Desde o seminário. Desde o seminário. Que no seminário eles são ensinados já com a teologia da libertação. Em muitos lugares. Hoje a CNBB, mais de 80% dos bispos são da teologia da libertação. De uma forma mais ferrenha ou de uma forma mais moderada. Como identificar? Primeiramente, a questão da fé. Mas antes disso, eu tenho que explicar uma coisa para vocês. Que, como diz na palavra de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E que não existe duas igrejas. Existe apenas a igreja católica, apostólica, romana. O que existe na igreja hoje é uma invasão de uma ideologia. Uma introdução de uma ideologia modernista dentro da igreja. Não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Em vários setores. Existe a resistência que é a igreja de sempre. A igreja católica de sempre que preza o correto. Prega o que sempre foi pregado. Sobre Cristo, sobre as verdades espirituais, as verdades da fé. Só que o modernismo cresceu. Tomou conta de muitos setores importantes da nossa igreja. Por isso que nós vemos muitas coisas complicadas, muitas coisas erradas acontecendo. E todos vendo como uma naturalidade. Porque muitas pessoas aprenderam que você não deve questionar. Você não deve falar alguma coisa com o padre ou com o próprio papa. Porque é pecado. Não é pecado você perguntar. Não é pecado você não concordar com certas coisas. Com falas, com propostas. É pecado você discordar da doutrina da igreja como ela sempre foi. É pecado você discordar de Jesus. Mas discordar de opiniões, de ideologias. Isso é nosso dever. Questionar e não concordar. Porque hoje se prega ideologias e não catecismo. Hoje se prega ideologias e não evangelho. Se prega ideologias sociais. Ideologias marxistas. Ideologias modernistas. Muitas vezes ideologias maçônicas. Ideologias espíritas. Então, vemos muito a introdução de outras crenças, de outras verdades, entre aspas, dentro da nossa igreja. E muitos padres aderindo. E para você identificar um padre modernista, em primeiro lugar, não o condene. Porque muitas vezes ele não sabe. Muitas vezes ele foi ensinado assim. Esse é o grande problema. No seminário, você que quer ser padre, preserve sua fé. Porque você pode perder a sua fé estudando para ser padre em algum seminário enraizado com a teologia da libertação. E você vira apenas um militante político. Que não tem nada a ver com o Cristo. Então, você tem que preservar a sua fé. A fé da igreja de sempre. Sem debater. Porque é um grande perigo também. Muitos bispos modernistas não deixam padres se formarem. Se ele vê que muitas vezes ele é modernista, ele na visão dele, aquele padre lá vai ser um padre radical. Vai ser um padre. Ah, aquele padre ali é radical. Ele é muito tradicionalista. Então, eu não vou deixar ele ser padre. Então, muitas vezes acontece ele não aprovar. Porque tem que passar pelo bispo. Tem que ter uma aprovação da igreja para aquele rapaz que está estudando. Por mais que ele estude, ficou nove anos no seminário. Mas se o bispo não aprovar, ele não vira padre de jeito nenhum. Ok? Então, faça como São Paulo. Entre aqui e sai por aqui. São Paulo fala reter o que é bom e o resto descarte. Então, não debata no seminário. Não mostre para que você veio lá no seminário. Estude. Se forme. Para depois você, na sua igreja, onde você é o padre, onde você vai mandar, você pregar o verdadeiro evangelho ali. Seja esperto. É um conselho que eu dou. Seja esperto. Se você quer ser um padre de verdade, fique mudo no seminário. Só veja, aguente as lorotas e só retenha aquilo que realmente importa. Falou em militância? Entre um vídeo e sai pelo outro. Não debata nem com seus colegas do lado. Siga em frente. Seja padre. É difícil. Seu primeiro calvário, sua primeira aprovação vai ser o seminário. Não é nem a dificuldade de ser padre. Não. Sua primeira dificuldade vai ser o seminário. Então, estude. E depois que você se formar, aí sim você vai agir como um padre de verdade. Falar a verdade nas homilias. Mas enquanto estiver estudando, você deve obediência lá aos bispos e tal. Não que você não vai dever obediência depois de padre. Mas estou falando, você não vai se tornar padre se você debater dentro do seminário. Você não vai conseguir ser padre. A não ser que seja uma igreja, seja um seminário tradicional. Seja um seminário que realmente pregue a verdadeira fé. Mas se você for para um seminário que os bispos são da teologia da libertação. Então, é melhor você ficar calado e esperar e se formar primeiro. Para depois você pregar o evangelho lá na sua paróquia. Ok? É um conselho. Para se você deseja ser padre e pregar a verdade da fé como padre. Ok? Porque ainda vamos demorar muitos anos ainda. E precisamos formar padres tradicionais. Precisamos formar padres da verdadeira fé. Que isso vai levar anos, décadas até. Se realmente formarmos esses padres. E aí, pelo menos diminuir a teologia da libertação. Enquanto isso, ainda vamos ter que ter muita luta pela frente. Para identificar esse padre da nova igreja. Basta ver que ele não vai pregar a fé. Ele vai pregar o aqui e o agora. O humano. Um Cristo revolucionário. Um Cristo sem poder de Deus. Um Cristo limitado. Um Cristo que não faz milagres. Faz partilha. Que ele não multiplicou os pães e os peixes. Que ele fez uma partilha. Quando humaniza demais Jesus. Jesus era apenas um homem. Existem muitos bispos ainda que falam. Que Cristo não ressuscitou. Que ele ressuscitou em nossos corações. Como São Paulo já nos alerta. Se você não crê que Cristo ressuscitou. É vã nossa fé. Então, podemos dizer. Que esses padres. Que são radicais da teologia da libertação. Não tem mais fé. Eles acreditam somente naquilo. Que é comprovado pela ciência. Aquilo que é comprovado historicamente. Não acredita nas verdades espirituais. Acredita na verdade carnal. No aqui e no agora. Só acredita naquilo que eles podem ver. Não prega os bens espirituais. Facilmente você consegue identificar. Mas como eu disse. Não devemos atacar os padres. Devemos rezar por eles. E até falar com eles. Chamar a hora. Não é assim. Mas muitos já estão tão enraizados. Com a ideologia na cabeça. Que eles estão cegos. Completamente cegos. Somente uma grande experiência com Cristo. Que poderia fazer eles enxergar novamente. Então reze por eles. Que muitos. Por mais que você fale. Eles não vão te ouvir. Estão tão cegos. Na ideologia. Que acham que aquilo é o correto. Porque eles aprenderam assim. Não questionaram nada. Para identificar. Basta ver. A falta de fé. A falta de acreditar. Nos milagres de Cristo. As homilias. São militantes políticos. Falam somente de política. Do social. Das florestas. Das vacinas. E qualquer outra coisa. Da saúde. Da medicina. Da ciência. Falando da questão social. Da cesta básica. Essas coisas. E esquece de falar do espiritual. É lógico que tudo é importante. Falar de Cristo. Falar dos pobres. Mas não podemos esquecer do espiritual. E quem segue essa linha modernista. Esquece do espiritual. Quem segue essa linha. Que é muito ferrinho. Essa linha. Só fala apenas. Na questão social. Então é fácil de identificar. O padre que tem essa linha modernista. Que não prega mais os bens espirituais. Não liga para a oração. Não liga. Porque você não precisa rezar. Muitos até zombam. Da pessoa que usa um escapular no pescoço. Já vi pessoas falarem. Isso que o padre fica brincando. Que acha que a gente é fanático. Então é algo assim complicado. Coisas das verdades da nossa fé. Que eles zombam. Que eles descartam. Descartam completamente a fé. Católica. Pregam uma nova religião. Eles pregam uma outra religião. Eles não pregam. Eles estão dentro da igreja católica. Pregando uma outra religião. Uma outra fé. Então essa é a nova igreja. Uma nova igreja. Dentro da igreja católica. Padres que não são católicos. E muitos não sabem. Muitos estão cegos. Tem padres que se formaram. E tudo. Mas não são católicos. Ensinam uma outra coisa. Ensinam uma outra religião. Não ensinam a fé católica. Mas muitos deles não sabem. Então essa é a grande realidade. Então nós temos que preservar a nossa fé. Rezar. Continuar. Por mais que os padres falem. Os padres modernistas falem. Que você não precisa rezar. Você não precisa se confessar. Ah, aquele pecado não é pecado de verdade. Continue firme na sua fé. No que você aprendeu. Desde sempre. Na sua fé de sempre. Amém? Não se deixe enganar. Pelos falsos profetas. Muitas vezes eles não sabem que são falsos profetas. Então é isso. Que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo. Tchau. E assim ficou.